Alerta igreja, alerta que perto já está O dia que Jesus há de voltar Pra te levar pra ele, pra o céu onde ele está Talvez antes de dois mil Jesus vem te buscar Aguardar sua vida, é só o que nos resta Da terra haverá pranto, do céu haverá festa Aguardar sua vida, é só o que nos resta Na terra haverá pranto, do céu haverá festa Em dia e hora certa, Jesus vem nos buscar Só ele sabe quando vai voltar A Bíblia diz que ele virá como ladrão Levará os santos e os ímpios ficarão Aguardar sua vida, é só o que nos resta Na terra haverá pranto, do céu haverá festa Aguardar sua vida, é só o que nos resta Na terra haverá pranto, do céu haverá festa Em breve fim dá o reino que rege Satanás Então virá pranto, do céu haverá Então virá o príncipe da paz Um reino pro seu povo, estabelecerá Quem sabe antes de dois mil isto acontecerá Aguardar sua vida, é só o que nos resta Na terra haverá pranto, do céu haverá festa Aguardar sua vida, é só o que nos resta Na terra haverá pranto, do céu haverá festa A igreja que recebe o pericócio está disposta a viver em oração E tem poder para combater as hostes Inflamável proclamar a salvação Uma palavra revestida de poder Uma palavra com poder celestial Uma palavra pode converter o mundo Uma palavra com poder pentecostal Mesmo não sabendo ler nem escrever Ignorante no saber material Feito alegre e contente quando vejo Um pente cheio de poder pentecostal Uma palavra revestida de poder Uma palavra com poder celestial Uma palavra pode converter o mundo Uma palavra com poder pentecostal Quem ignora por falar em novas línguas Quem ignora por falar em novas línguas Em atos dois é somente examinar Jesus mandando fogo santo lá da glória E batizando com poder pentecostal Uma palavra revestida de poder pentecostal Uma palavra com poder celestial Uma palavra pode converter o mundo Uma palavra com poder pentecostal Mesmo sendo formada em novas línguas E tenha muita sabedoria carnal Necessitamos receber do alto céu Revestimento de poder pentecostal Uma palavra revestida de poder pentecostal Uma palavra com poder celestial Uma palavra com poder celestial Uma palavra pode converter o mundo Uma palavra com poder pentecostal Mesmo que pregue o evangelho Mesmo que pregue o evangelho noite e dia E tenha muita teoria material Mas para convencer o mundo de pecado Necessitamos ter do alto céu Uma palavra com poder pentecostal Com a palavra revestida de poder Uma palavra com poder celestial Uma palavra com poder celestial Uma palavra pode converter o mundo Uma palavra com poder pentecostal Uma palavra revestida de poder Uma palavra com poder celestial Uma palavra pode converter o mundo Uma palavra com poder pentecostal Uma palavra revestida de poder Uma palavra com poder Hoje eu vivo em dias claros Amanhã não sei dizer Pois os céus resplandecem-te Poderão enegrecer O futuro não me abala Pois Jesus me disse assim Andarei sempre ao teu lado Só o caminho, filho, a mim Muitas coisas sobrem por vir Eu pareço não entender Sei porém que é meu Senhor Quem domina o amanhecer Hoje eu posso ter riqueza E amanhã faltar no pão Mas quem cuida dos fardais Cuidará de mim também Sua presença vai adiante Não preciso ter temor Estou coberto com seu sangue Sua graça e seu amor Muitas coisas sobrem por vir Muitas coisas sobrem por vir Eu pareço não entender Sei porém que é meu Senhor Quem domina o amanhecer Lá em Sião Celestial Está o meu local Aonde dor, pecado e mal Não poderão entrar Onde os remidos ao Senhor Cantando estarão Os velhos rinos de louvor Que nunca cessarão Eu sei que em breve chegará O fim de tudo aqui Em que Jesus E com os anjos que nas estão Eu também cantarei Louvor, excelso e gratidão Ao meu Senhor Ao meu Senhor, meu Rei Onde os remidos ao Senhor Cantando estarão Os velhos rinos de louvor Que nunca cessarão As riquezas do mundo Nada valem pra mim Quero ir para o reino Onde a vida sem fim O livro da vida Foi escrito por ti Diz-me, oh meu bom mestre Está o meu nome ali Foi escrito por ti O meu nome no céu Em um livro da vida Foi escrito por ti Meus pecados são muitos Como a areia do mar Mas Jesus me revela Claridade sem par Veio para salvar-me O seu sangue O seu sangue verteu E as delícias eternas Ele me prometeu Foi escrito por ti O meu nome no céu Em um livro da vida Foi escrito por ti Ó cidade festiva Refugente de luz A morada dos santos E fiel de Jesus Pois em ti só penetra Por os que crem no Senhor A morada dos santos E os santos A morada dos santos E hoje em si E o meu nome na vida Em um livro da vida Foi escrito por ti Nosso céu Disse Jesus Teu irmão há de ressuscitar São João 11, 23 Alguns irmãos me perguntaram Acerca de nosso saudoso irmão Gidivaldo Caliço de Sousa o seguinte Primeiro, porque ele morreu? Segundo, onde ele está? Terceiro, nós a veremos outra vez? Eu vou responder Essas três perguntas por ordem Sempre com a Bíblia aberta ao meu lado Pois ela é a verdade De Deus revelada ao homem No dia 25 de setembro de 1981 Eu recebi a triste notícia Da morte de nosso querido irmão Eu fiquei muito chocado Com a notícia de sua morte Eu fui orar e perguntei ao Senhor Por que, Senhor? Por que aconteceu isto? Ao que o Senhor me respondeu e me disse Leia Miquéas 7, 2 Vamos ler juntos Esse versículo Pereceu um homem benigno Porque não há entre os homens Um que seja reto na terra Todos armam ciladas para derramar sangue Cada um caça seu irmão com uma rede Gidivaldo foi colhido numa rede Foi sequestrado na sua missão gloriosa Tomou no campo de batalha Ele estava chegando na estação de rádio E ali estava armada a rede A morte é surpreendente Como canta nosso irmão Verinha Era o seu dia Era o fim da sua jornada na terra Mas a missão foi cumprida Mas a missão foi cumprida graças a Deus Quantas vezes me encontrei com o irmão Gidivaldo Às 5 horas da tarde Ele me dizia Pastor, ainda não almocei A missão de Deus estava sempre em primeiro lugar Vamos considerar o seu trabalho A missão que Deus lhe entregou Para lhe fazer durante os dias Que Deus lhe concedeu nessa terra Foram anos de lutas ferrenhas E no entretanto Jesus Que era seu companheiro inseparável Nunca o abandonou Nas agrudas dessa vida Ele vencia porque tinha sua fé em Jesus E por essa razão é que venceu Vivia sempre escrevendo Seus lindos hinos e poemas Nas suas crônicas e narrações Sempre tinha inspiração do céu Uma pergunta oportuna Quantos foram salvos pelo seu trabalho? Isso só a eternidade vai responder A semente que lhe plantou Se tornou uma grande árvore E os seus frutos continuam sendo espalhados Por nossa pátria E pelo mundo afora Muitos filhos comem pão Na venda de seus discos que lhe produziu Seus filhos afessam tantos Que não se podem contar Foi um servo do Senhor metódico Fazia tudo com amor e carinho Pois ele dizia Para Jesus sempre o melhor Era feito para o povo de Deus Como diz a verinha no seu programa de rádio Perdemos um companheiro Que soube honrar a Deus E servi-lo todos os dias de sua vida A sua vida e a sua fé Devem servir de exemplo para todos nós Ele foi um modelo de perseverança E venceu Devemos imitar Foi um servo que muito contribuiu no Brasil Para a divulgação da palavra de Deus cantado A sua caneta nunca se cansava Sua mente estava sempre fértil Escrevendo os hinos que gravados eram para a glória de Deus Sempre tinha uma palavra de conselho Uma conversa simples para todos que procuravam Sem distinção Gerivaldo fez um trabalho de acendedor de lampiões Onde entrava deixava atrás de si uma luz brilhante Para iluminar os que estavam nas trevas Ele deixou um rastro luminoso Gerivaldo foi chamado para o descanso dos justos Ele foi para a glória Ele se despediu de nós O último encontro que tive com ele Foi na terça-feira na estação de rádio E na quinta-feira já estava com o Senhor Era um ardoroso trabalhador incansável Lutava heroicamente na obra de Deus Nunca buscou conforto material Nunca se esquivou de qualquer sacrifício Que a causa do Evangelho exigisse Sempre humilde Sempre cordato Cordato com tudo A produção de discos era sua exclusiva ocupação no mundo O seu conforto era a presença de Cristo em sua vida Era humilde Cheio do Espírito Santo Querido entre os irmãos e colegas do Ministério Cristão Que a paz de Deus reine sobre a memória desse companheiro e amigo Pois aprove a Deus chamá-lo para o descanso eterno Deixando uma saudade que só desaparecerá Quando nós o encontramos na presença do Senhor na glória Vamos para a resposta da primeira pergunta Por que nosso irmão Gidivaldo morreu? Ele morreu? Porque está ordenado aos homens morrer uma só vez e depois vem o juízo Hebreus 9, 27 A morte é boa É só estar preparado para recebê-la A morte entrou neste mundo pelo pecado de Adão Ela passou para todos os homens Portanto todos morrem em Adão E os que creem em Cristo são justificados pela sua morte A sua morte é na cruz do Calvário Os ímpios e os pecadores morrem sem esperança Mas o salvo não morre Ele dorme na esperança de acordar no dia da ressurreição O homem nascido de mulher é como uma flor que murcha Seus dias todos estão contados na terra Todos temos que morrer um dia de uma maneira ou de outra Por exemplo Enoque foi transladado para não ver a morte Moisés foi sepultado por Deus Elias foi arrebatado num carro de fogo Estevão foi apedrejado E Paulo foi decapitado No dia certo a ceifadora de vida chega Levando-nos para outro lado da vida É preciso estar preparado para saudá-la bem-vinda Mas o pecador tem a morte eterna Ele vai viver separado de Deus por toda a eternidade Também se chama segunda morte As escrituras sagradas se referem a morte do salvo como dormir Porque o crente ao morrer perde a consciência desse mundo É parecido com dormir fisicamente E só vai acordar na eternidade com Deus Isto é se morreu em Cristo Se não creu em Jesus Então será diferente Será um sofrimento para sempre Com um corpo próprio para sofrer E o pior Colhendo tudo o que semeou O corpo de nosso irmão Gidevaldo Que estava salvo Adormeceu Como o de Estevão Que sendo apedrejado O seu rosto brilhou como o rosto de um anjo E ainda orou pelos seus malfeitores Dizendo Pai Não lhes imputes este pecado E adormeceu Estevão findou seu ministério aqui na terra Martirizado com apedrejamento e morte Seu nome significa coroa ou grinalda Os seus inimigos o fizeram tombar apedrejado Mas enquanto Estevão caía no chão Sobre o peso da violência das pedras O Senhor Jesus se levantava do seu trono Para saudar e receber bem-vindo mais um filho querido Era mais um marte que tingia o chão de Jerusalém Com o sangue inocente O sangue de um justo Uma testemunha fiel O sangue de mais um herói da fé Eu penso que o irmão Gidevaldo Também orou pelos seus algozes E depois adormeceu E o seu espírito foi recebido na glória por Jesus Esses homens que mataram nosso irmão Gidevaldo Não tinham paz Somente ódio Em Isaías 57, 21 está escrito Os ímpios não têm paz Diz o meu Deus O lugar dos ímpios e dos homens maus É a perdição eterna É o inferno Esse lugar não foi feito para os homens Mas para o diabo e seus anjos Que pecaram Mas se o homem insiste em andar E obedecer o diabo na terra Um dia irá viver com ele Eternamente no inferno Onde o bicho nunca morre E o fogo nunca se apaga Ou seja, pensaram o fogo queimando E os bichos comendo por toda a eternidade? Ali o ímpio clamará e se arrependerá Mas será tarde Tarde demais Vamos para a resposta da segunda pergunta Onde está o nosso irmão Gidevaldo? Nesta hora o irmão Gidevaldo está no paraíso de Deus Esperando o dia da ressurreição Eu penso que na hora do seu martírio Quando sua vida estava sendo oferecida como um holocausto Certamente ele viu uma visão como Estevão E não sentiu as dores do suplício Gidevaldo não olhou para os seus algozes enfurecidos Nem tentou um meio para fugir de suas mãos Ele olhou para cima, para o céu Esperando receber a coroa da vida Que Deus tem prometido a todos que o amam Nesta hora o irmão Gidevaldo não estava só O anjo do Senhor estava ao seu lado Mas chegou a sua hora Chegou o seu dia Chegou o seu momento de partir E ele estava pronto e partiu Foi um enterro lindo, lindo, lindo Como o enterro de Lázaro Os anjos desceram e o levaram Levaram nosso irmão para o paraíso de Deus Foi um grande, repentino alívio para o irmão Gidevaldo Ele foi transportado da miséria deste mundo Para a casa de Deus Um gozo inefável se apoderou dele Quando acordou e abriu os olhos Estava na presença de Deus A miséria do mundo e a glória terrestre Tudo cessou Ele não foi para o purgatório Foi direto para o céu Ele era salvo e conseguiu penetrar Nos portões celestiais E receber a coroa da vida Esta coroa que está preparada Para todos os vencedores Ele irá ressuscitar com um corpo imortal e glorioso Para se juntar com os remidos do Senhor E gozar a vida eterna Nós passamos por esta vida Uma vez só Ao morrer o corpo fica na terra E se torna pó como era Mas a nossa alma imortal Nunca deixa de existir com a morte do corpo Ela somente se separa Porque para Deus todos continuam vivos É só a matéria que fica aqui Mas os que dormem em Cristo Continuam vivos para Deus Vamos para a resposta da terceira e última pergunta Nós veremos nosso irmão Gidivaldo outra vez? Essa pergunta é um pouco difícil Mas podemos encontrar resposta na Bíblia No Evangelho de São Lucas capítulo 13 verso 29 Lemos o seguinte Então vamos ver e conhecer Abraão O pai da fé Isaac que ia ser sacrificado no monte de Moriá Jacob que comprou a primogenitura do seu irmão Isaú Ali veremos também nosso irmão Gidivaldo Junto na mesa Nas bodas do Cordeiro Com o rosto brilhando Como o rosto de um anjo de Deus Só que ele terá outro nome recebido Com a pedrinha branca De ingresso nas bodas do Cordeiro E aqui na terra você me pergunta Bem aqui na terra o seu corpo está inerte Próximo ao púlpito de sua igreja Que era a Assembleia de Deus da Vila Califórnia Este mesmo púlpito Que foi testemunha Quantas vezes em vida ele cantava e relatava As bênçãos do Senhor A multidão dos fiéis e admiradores Iam crescendo mais e mais No templo, na rua e no quarteirão da rua Todos queriam ver o seu rosto Vê-lo pela última vez Era impressionante Seu corpo mudo dentro de um caixão Enquanto na imensidade dos céus Desse vasto e imenso Brasil A sua voz ouvida Uma de sua última gravação intitulada Conselho Que é cantado em dupla com seu irmão Gidivaldo Gidivaldo não morreu Ele continua cantando por muitos anos Através dos seus discos Nas emissoras e nos lares Ele voou para as mansões celestiais Onde foi vestido com vestes que jamais se romperão Isso será por pouco tempo Pois logo a trombeta soará E todos nós estaremos junto com ele No reino do nosso Pai Gidivaldo, meu irmão Receba a minha última homenagem Eu que sou vosso irmão e companheiro Na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo Pastor José Gomes Moreno Irmão Gidivaldo A tua vida aqui na terra Foi uma verdadeira fonte de inspiração Para teus filhos Para a igreja que você tanto amou Para a sua esposa Essa tua esposa que herdou O teu trabalho de evangelização Deixastes um rastro luminoso As obras que tu fizestes Continuarão pregando e cantando em teu lugar Esses hinos que tu fizestes Com tanto amor e carinho Gidivaldo, nós te admiramos Admiramos o teu trabalho A tua fé, paciência e humildade A perseverança era um dos teus grandes predicados Depois de tua morte Muitos te imitarão Querido Gidivaldo A Bíblia que você lia todos os dias Foi para ti um lenitivo Para os momentos maus e difíceis Aqueles que você atravessou Durante tua vida aqui na terra A Bíblia foi uma bússola Apontando sempre para a porta do lar celestial De onde você por fim venceu E entrou graças a Deus Gidivaldo Você foi um gigante na terra A tua memória não se apagará Não se apagará tão fácil Tu passasses para uma vida melhor Nós ficamos chorando a tua partida Pois assim o determinou A santa vontade de Deus Os portões da glória se abriram Para te receber E na tua chegada se ouviu a voz de Deus Dizendo Bem-vindo servo bom e fiel Sobre o pouco fosses fiel Sobre o muito te colocarei E ali ficarás no paraíso de Deus Esperando até o soar da última trombeta Quando tu te levantarás com o rosto de um anjo Com o corpo glorioso e incorrutível Para morar para sempre com o Senhor Aquele que você sempre amou E serviu aqui na terra Querido irmão Gidivaldo Aqueles irmãos que tu carregasses espiritualmente Durante tua vida aqui na terra Com os teus sábios conselhos Tua paciência e tua humildade Todos agradecidos Como um preito de gratidão Levarão o teu corpo até o cemitério O lugar de tua última morada na terra Ao som do último hino A última pregação e a última oração O corpo do querido cantor O compositor e o diretor da gravadora GCS Desceu à terra fria Estava rígido pela implacável morte Mas o seu rosto brilhava Parecia sorrir Parecia dormir E eu disse com toda certeza Dorme meu querido irmão Gidivaldo Dorme companheiro e apóstolo de Jesus Cristo Até o soar da última trombeta no dia da ressurreição Quando você subirá junto com os remidos do Senhor Para a pátria celeste Foi uma perda irreparável Ficou um vácuo no coração de todos nós Todos que te amaram E admiraram durante tua vida aqui nesta terra Um dia nós estaremos juntos no céu Onde não haverá mais morte, nem clamor e nem dor Ao lado de nosso querido Jesus Como você costumava dizer no vosso programa de rádio Adeus irmão Gidivaldo Calixto de Souza Adeus meus irmãos Até o dia da ressurreição Aleluia Aleluia Amor Amor Música Deixar esta vida terrestre Eu não sinto tristeza jamais Pois contemplo uma terra celeste De delícias que são imortais A razão por que canto com olhos do fervor É que vou ver o meu Salvador Quando tudo é delícias Mas desta mansão Os filhos de Deus entrarão São filhos de Deus só aqueles Que aceitam seu filho Jesus E abandonam as obras das trevas Praticando as obras da luz A razão por que canto com olhos do fervor Salve o meu Salvador Onde tudo é delícias Mas desta mansão Só os filhos de Deus entrarão Música Até a luz do fervor Até a luz do fervor Mas desta mansão Só os filhos de Deus entrarão Música 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 Música